Onde você está que eu vou me embora Eu vou me embora pro lindão Pra beber água dos teus olhos e sangue do teu coração Onde você está que eu vou me embora Eu vou me embora pro lindão Pra beber água dos teus olhos e sangue do teu coração Onde você está que eu vou me embora Eu vou me embora pro lindão E pra comer churrasco, bornei tua matinha e chimarrão Onde você está que eu vou me embora Eu vou me embora pro lindão Pra beber churrasco, bornei tua matinha e chimarrão Onde você está que eu vou me embora Eu vou me embora pro lindão E pra beber água dos teus olhos e sangue do teu coração Onde você está que eu vou me embora pro lindão E pra beber água dos teus olhos e sangue do teu coração Onde é que está que eu vou embora, vou embora pra fronteiras, mas eu hei de levar comigo este choque de laranjeiras. Onde é que está que eu vou embora, vou embora pra fronteiras, mas eu hei de levar comigo este choque de laranjeiras. Amém.